O Konuano Grenier criou um gênio sem igual, mas eu sou um deus, uma última repetida que qualquer intelectual pedisse a minha vingança. Superman se recusou a me obedecer, negou a minha reivindicação sobre a terra e matou meu filho, Kalibak. Ele sofreu até a morte, mas antes de morrer eu contei para ele exatamente o que eu faria. Caras ou Elton vou ser muito resistente, mas com tempo de Sade conseguimos subjugá-la. Ela é uma arma poderosa, uma líder natural para minha nova raça invencível de parademórios, clonados do DNA do próprio Superman. Superman matou sangue no sangue. Finalmente estamos kits. Seja feita a vontade de Darkseid.